Olá, Samuel Kessy aqui com mais um vídeo, tudo bem? Bem-vindo ao Clube de Criadores, a sua fábrica de ideias. Hoje nós vamos falar sobre cultos religiosos por inmersão em viabilidade virtual. Não é isso? Deixa aqui seu like, inscreva-se no nosso canal. Olha, você que é religioso, que é pastor, que é padre, correto? Participe de reuniões religiosas, há um mercado muito grande aí pra gerar conteúdo por inmersão, ok? Se você quer participar de um culto, você não pode sair de casa, você quer sentir aquela energia ali do povo reunido, olha, você pode fazer a sua transmissão em realidade virtual, sim, por inmersão, é possível, ao vivo, ok? E também disponibilizar o VT depois, perfeito? Então, como funciona? Aí sim, vou precisar de mais equipamentos, câmeras imersivas, eu aconselho as câmeras realmente imersivas, não simplesmente câmeras 360, ok? E você pode montar esse aparato aí interessante, umas três ou quatro câmeras, dependendo do tamanho da sua igreja, e você vai produzir conteúdo por inmersão e vai disponibilizando as suas plataformas. As igrejas normalmente já tem os seus sites, as suas plataformas de transmissão. E pessoas do mundo inteiro vão poder participar dessas reuniões, ok? Então, a ideia de hoje é essa, você que é empreendedor, que é implantar isso nas igrejas, e cuidar também das plataformas, ok? Essas transmissões, a hora é agora. Tudo de criadores, a sua fábrica de ideias, te vejo no próximo vídeo. Tchau!